As regiões do Brasil comparadas a países por PIBs equivalentes Quem fez esse mapa aqui foi o Brasil em mapas, Brazil Maps A fonte é o IBGE e o Trends Economics Eu acho que é auto-explicativo o mapa Lembrando que os dados aqui são de 2020 Ele postou esse mapa recentemente, o porquê ele escolheu 2020 eu não sei, sinceramente E o valor está em reais, não em dólar E é PIB nominal Vamos começar aqui com a região com o maior PIB do Brasil, que é o Sudeste Que tem o PIB equivalente à Suíça Você pode pensar, uau, uau Tudo isso, PIB da Suíça 3 trilhões e 700 bilhões de reais é muita coisa É, mas a Suíça tem tipo 10 milhões de pessoas, né? Enfim, é um PIB bem grande É 53,1% do Brasil, é mais da metade Depois você vai ter o Sul do Brasil, que tem o PIB equivalente ao Peru Com 1,1 trilhões, 1 trilhão e 100 bilhões de reais Nordeste, que tem o PIB equivalente ao Catar, com 1 trilhão de reais Centro-Oeste, que é o Kuwait, 694 bilhões E o Norte, a região com o menor PIB do Brasil, com 387 bilhões de PIB Que é equivalente ao Luxemburgo É bem pequeno, né? Por mais que o Norte não seja uma região muito povoada Ainda assim, tá pouco, né? Só o Luxemburgo é foda Ah, mas o Luxemburgo é um país muito rico É, mas é minúsculo, né? Se a Suíça é pequena, imagina o Luxemburgo Países que já foram ou são uma dentadura militar Na realidade, o mais específico aqui É, tá citando junta militar Existem outros tipos de ditadura Isso aqui é ditadura militar Só que é uma junta, não é um cara em específico, né? Que manda Não é ditadura de personalidade, né? Enfim, vamos começar aqui na América do Sul Que não existe nenhum tipo de envolvimento dos Estados Unidos aqui, galera É só uma coincidência que Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela Foram ditaduras É, é só uma coincidência, beleza? Na América Central você vai ter Nicarágua, El Salvador, Guatemala e Haiti México nunca foi pra uma junta militar, né? Mas já foi ditadura Quer dizer, Cuba também Mas... Quer dizer, tem vários outros países aqui no mapa que já foram ditaduras Mas não é a junta militar exatamente, né? Na Europa você já teve Portugal, Colônia, Grécia, Bulgária, Turquia e a Geórgia Forçando um pouco a barra aqui, Turquia e a Geórgia Portugal deve estar considerando um salazar, né? Mas é junta militar? Não sei Você sabia que desde 1836 101% das pessoas não se inscrevem no canal? É isso mesmo Olha que absurdo Então se você quiser ter paz na sua vida Se inscreva no canal aí E pode continuar com o vídeo Só se você se inscrever no canal, viu? Senão não pode continuar Proibido Ou pode ser antes disso, né? Eu não tô lembrando Na África você tem vários países também Vai ser Líbia, Egito, Etiópia, Nigéria e Liberia Já foram governados E estão atualmente sendo governados por uma junta militar Sudão, Chad, Mali, Burkina Fácil e Guiné E ainda por cima Esse mapa é mais antigo do que o golpe que teve recentemente no Níger Porém o Níger vai estar aqui também atualmente Recentemente teve um golpe militar Na Ásia você vai ter o Paquistão que já foi Bangladesh, Tailândia, Indonésia, Taiwan e Coreia do Sul Sim, Coreia do Sul era uma ditadura Antigamente tanto Coreia do Norte como Coreia do Sul eram ditaduras E atualmente você vai ter o Mianmar, né? Que teve um golpe, foi o quê? Em 2020? Ou 2021? Alguma coisa assim Percentual de jovens nem-nem em cada país sul-americano Não trabalha e não estuda É isso que significa nem-nem Poderia dizer que é vagabundo? Sim Mas às vezes é falta de oportunidade A pessoa arrumar um emprego, né? E não consegue estudar Quem fez esse mapa foi o Geógrafo e Brasil E a fonte é o Banco Mundial O país com o maior percentual de jovens nem-nem Não especificou o que é jovem aqui, né? Normalmente é até 24 anos que eles consideram Mas tem lugar que consideram até 27, até 30, até 21 É complicado isso aí, né? É a Guiana com incríveis 46% 46%, cara Não é só vagabundo, sério Tem algum problema aí de desemprego Não faz sentido 46% é muito alto Depois a Venezuela 37% Novamente tem problemas econômicos, né? Muito grave Colômbia 24% É alto também Peru 23% Brasil Brasil 21% Equador 19% Paraguai 19% Suriname 18% Argentina 16% Aí já tá até bem pouco, né? Chile 15% Uruguai 14% E o campeão aqui A Bolívia apenas com 11%, galera É bem pouco mesmo Praticamente todo mundo tá estudando Ou trabalhando na Bolívia As cidades mais caras para se viver no mundo Eu vou explicar aqui o que significa esses números, né? Que tem aqui 100, 99, 98, 94 É meio confuso, né? Pelo que eu li 100 seria a cidade mais cara para se viver no mundo É isso, aí é... Quantos por cento é do custo para se viver na cidade mais cara do mundo? É isso que significa esse número Que no caso as cidades mais caras do mundo para se viver seriam Nova York e Singapura Aí o resto é baseado nisso Eu preferiria se fosse o valor para se viver, né? Eu acho que é uma maneira melhor de entender nesse dado Enfim A terceira cidade mais cara para se viver no mundo Depois de Nova York e Singapura Seria Tel Aviv Em Israel Eu sei que é bem caro mesmo O custo de vida em Israel em geral Depois Los Angeles Nos Estados Unidos Uma vez eu só por curiosidade Eu vi uma casa para comprar em Los Angeles Eu não ia comprar, obviamente A casa era um barraco Um verdadeiro barraco, viu galera? Tipo, ah, mas eu estou nos Estados Unidos, meu Era tipo uma quebrada dos Estados Unidos Que tem as ruas bem larguinhas Um asfalto bom, mas é uma quebrada Era tipo uma casa de metal Era um trailer Não era um trailer Não era tipo um trailer Vocês estão ligados? Todo mundo já viu esse tipo de casa em filme americano Que eu estou querendo dizer aqui E era 700 mil dólares 700 mil dólares Tem que fazer Hong Kong na China Que é caro pra caramba Mesmo, inclusive, Hong Kong Tem um jeito bem legal Como funciona lá O governo é dono de todos os imóveis Você tem que pagar Para poder comprar um imóvel, né? Ou se fosse um aluguel Você aluga do governo Acho que Singapura Tem um sistema parecido com isso Aposta Flamengo Se eu tiver, por favor, me corrija Que é Zurique na Suíça, né? Só de imaginar que tem cidade Mais cara que a Suíça Zurique Faz ideia de quanto custa Para viver, viu? Os maiores produtores de cerveja no mundo Por volume total em 2022 Esse número aqui está em hectolitros Que eu achei uma bosta de medida Pelo que eu entendi Um hectolitro Ou melhor Hectolitro, né? Que é o certo de falar É 100 litros Tá Era melhor usar litro, normal, né? Só que aqui esse número Está em mil hectolitros Então fica mais confuso ainda Mas enfim O que você precisa saber É O país que mais produz cerveja no mundo É a China E a gente viu uns vídeos atrás aí Que tem várias marcas chinesas De cerveja Então Eu acho que os chineses Davam gostar de uma ceva Um suco de cevada 360 mil Em mil hectolitros Hectolitros Enfim Segundo lugar É os Estados Unidos Com 194 mil E o terceiro Brasil Com 147 mil 433 E naquele gráfico lá Da cerveja Que a própria estatista fez Não colocou nenhuma marca brasileira Parabéns, estatista Parabéns Nota zero Sabiam que Skoll, galera Não é brasileira? Pois é Sabiam disso? Absurdo, né? Vocês sabiam que ela é da Dinamarca? Pois é E é ruim Horrível Skoll é uma bosta Você gosta de Skoll, cara Você tem que se internar Abrão, é muito melhor Depois é o México Com 141 mil Tem Corona Corona é até gostosinho Mas é bem leve É meio overrated Alemanha, 87 mil Tem cervejas muito boas Na Alemanha Rússia, 81 mil Rússia é fazer vodka, né? Japão, 45 mil Japão Tudo que os caras fazem é bom, velho É incrível Tem cerveja boa pra cacete do Japão Tem whisky muito bom do Japão Carro Videogame Console Robô que faz cirurgia Ainda assim os caras usam fax É bizarro, né? Espanha, 41 mil Aqui na última posição dos maiores produtores Lembrando que aqui Tá pegando a definição mais abrangente de cerveja, né? Porque boa parte das cervejas brasileiras Não seriam consideradas cervejas Em certos países Como por exemplo na Alemanha Seriam consideradas um Drink sabor malte Não tô nem zoando Taxa de aprovação dos líderes mundiais Não pegou todos os líderes mundiais, né? Na verdade pegou os líderes do G20+, Ucrânia, Israel e Nova Zelândia Em junho de 2023 Então tá dois meses atrasado aí, né? Quem fez esse mapa foi o Brasil em mapas E a fonte é o Morning Consult Junho de 2023 Gallup, estatistas da Japan Times Channel 1312, Israel E esse instituto aqui Que eu não vou tentar pronunciar não Em verde Estão os líderes Que tem mais de 50% de aprovação Lembrando Que alguns dados aqui São questionáveis Vamos começar com o que eu achei Mais questionável de todos Que é o Putin Com 82% de aprovação O Putin Tem gente que gosta muito dele na Rússia Porém Qualquer dado ali da Rússia É automaticamente questionável 82% cara Hum, me parece forçado E o Putin Seria o segundo líder Mais aprovado aqui De todo o mapa Em primeiro lugar Seria o Zelensky Com 91% Eu acredito que ele deve ter Uma aprovação muito boa mesmo Porque afinal de contas O país está em guerra E o cara não arregou De ser presidente Depois você teria o presidente O Idudu Vidudo Da Indonésia Com 79% Ele parece Na minha opinião Ele parece o Obama asiático Não sei Eu enxergo o Obama nesse cara Depois o primeiro ministro Da Índia Da Índia Com 78% O Modi Obrador No México Com 61% Lula No Brasil Com 53% Com esse dado aqui Eu me perguntei Mas o Lula não tem 53% de aprovação Ele tinha era 30% alguma coisa não Aí eu fui ver E o que o ranking aqui está considerando É Ele considera o governo bom Ótimo e regular Então tem um regular ali também Viu Para dar esses 53% aqui E depois fechando os líderes aqui Que tem mais de 50% Seria o Albanese Eu acho que é assim que fala Primeiro ministro da Austrália Com 51% Depois em roxo Todos os líderes estão com menos de 50% Porém não vou falar todos Porque vai alongar muito Vamos falar os mais interessantes Fernandes na Argentina Só 38% Não está sendo aprovado né O governo dele está sendo bem criticado Biden 40% Nem é tão ruim assim Mas também não é lá grandes coisas Trudeau no Canadá Também 40% Macron 25% Seria com a pior aprovação De todo o mapa Se não fosse pelo Jung Que é o presidente da Coreia do Sul Com 24% Primeiro ministro Sunak Na Grã-Bretanha Só 28% Os caras trocam de primeiro ministro E continuam não aprovando É incrível Sanches que nem é mais O primeiro ministro da Espanha né Vai eleger outro Só 42% Já até perdeu né Erdogan Só 29% E ganhou eleição galera Ganhou eleição Príncipe da Arábia Saudita Só 39% É Não aprova ele pra você ver Não aprova ele pra você ver Aconteceu igual Aconteceu com aquele jornalista né Que era da Arábia Saudita Ou filhos de imigrantes da Arábia Saudita Criticava muito o príncipe Foi na embaixada na Turquia né Foi em 2018 isso Ou em 2019 E foi picotado Literalmente Netanyahu só 27% né Tá tendo altas treta em Israel E ele ainda ganhou E o primeiro ministro aqui do Japão Só 27% também O Kishida Os países mais desiguais do mundo Não é bem exatamente isso Vou ser sincero Na realidade o que esse gráfico aqui tá demonstrando É o percentual da riqueza Que o 1% mais rico controla em determinados países O campeão aqui da lista É a Rússia Campeão de nada né Com 58,6% galera 1% controla apenas Tá tranquilo Mais da metade do país Segundo colocado Adivinha quem Adivinha quem Adivinha quem Adivinha quem Brasil 49,3% Que maravilha hein Que maravilha E o terceiro a Índia com 40% Isso que é bem interessante Porque quando você vai ver O índice de Guine da Índia Ele é baixo Você poderia pensar Que a Índia não é um local desigual Só que todo mundo sabe Que a Índia é desigual pra cacete Só que é tão Mas tão desigual Que o índice de Guine buga E fica como se o país Fosse super igualitário Sendo que a população É sim muito igualitária Na pobreza Por isso que eu não sou lá Muito fã do índice de Guine Eu prefiro esse aqui Do top 1% Acho que demonstra mais A realidade do país Estados Unidos 35% E fora também Que tem uma questão né Por exemplo Estados Unidos É um país Que a população Em média Tem uma renda bem alta Se você for comparar Se você for comparar Com diversos outros países Incluindo países ricos Porém O top 1% Ainda sim tem Com a parte do país 35% Mesma coisa com a Alemanha 31% China 30% É outro caso Que o índice de Guine É baixíssimo né A China tem uma classe média Bem volumosa Atualmente Contudo 1% ainda controla 30% do país Da riqueza né Canadá 25% França 22% Grã-Bretanha 21% E Japão 18% O Japão tá o melhor Aqui na lista né Tá um percentual bem baixo Ainda assim é um país rico Bem desenvolvido Tá estagnado Tem quase 30 anos Mas ainda assim é rico né Ainda assim continua sendo O terceiro PIB do mundo né Incrível isso Falando em riqueza E distribuição de renda Bem ruim Os maiores bilionários Do Brasil De todos Os tempos Que vezes esse gráfico Foi o Brasil em mapas A fonte foi Pesquisa Forbes Década de 2010 a 2023 Dados biográficos Do Barão Visconde de Mauá Família Matarazzo E Eduardo Gimli O valor aqui tá Aparentemente em dólares né E deve ter sido corrigido né Evidentemente Porque o dinheiro Valia muito mais no passado Primeiro lugar do Brasil Visconde de Mauá Com apenas 87 bilhões Né Porque era 1877 Aí 87 bilhões Foi pra combinar Ike Batista Na segunda posição Com 34 bilhões Ike Batista Que deve ser o homem Mais pobre do mundo Atualmente Se você pegar O que ele tem de dívida E o que ele tem De patrimônio É bem negativo Ele não vive Uma vida de um pobre né Apesar de Teoricamente ser pobre Miserável na real Teoricamente Esse é o lugar O Le Mans Com apenas 32 bilhões Em 2017 Ele não conseguiu Essa riqueza Atualmente tá menos né Patrimônio de bilionário Normalmente é a ação Da própria empresa viu Não é dinheiro que tem na conta Tem gente que dá uma confundida aí Quarta posição Matarazzo 30 bilhões Quinta Joseph Safra Já até morreu né 26 bilhões Sexta posição O Ginley 20 bilhões Sétima posição O Eduardo Saverinho O cara da Saveiro 19,4 bilhões Ele ajudou a fundar o Facebook né Inclusive tinha gente Numa burrice tremenda No Twitter Falando assim Gente a gente tem que taxar As fortunas Do Eduardo Saverinho O cara A Saveiro Tá em Singapura Meu amigo Como é que você vai taxar O cara da Itzebu Oitavo Vix Safra É a família Que herdou Do Joseph Safra Profissão herdeiro Com 16,7 bilhões Eu aceito doações De qualquer um aqui Que quiser doar pra mim Inclusive o espírito Do Visconde Mauá Do Joseph Safra Do Matarazzo Do Ginley Se quiser doar pra mim Tô aceitando A expansão viking Entre 790 E 1066 Depois de Cristo Em vermelho Sem ser listrado Nem nada É a região de origem Dos vikings Que adivinha onde é Os países nórdicos Mais especificamente Dinamarca, Suécia e Noruega Mas não todo o território Atual da Suécia Falta um pouquinho aqui Da Noruega também Ah e a Finlândia A Finlândia galera Originalmente não é nórdica Ela se tornou nórdica Dá pra dizer assim Por conta Dos anos Que ela ficou Sob o domínio da Suécia Foram literalmente Centenas de anos Depois ela ficou Sob o domínio russo Então a Finlândia é meio que uma mistura Na real Apesar de ser considerado nórdico Tem a própria cultura dela Que é mais relacionada A povos urálicos aqui Do interior da Rússia Um pouco misturado com o russo também E com os nórdicos Sabe? É um país diferente Apesar de hoje em dia Ser considerado nórdico E os vikings saíram daqui Da Escandinávia E o mais famoso Invadiram aqui o Reino Unido Que só pra você ter ideia Do quão não próspero Digamos assim E fértil era As terras escandinavas Eles achavam aqui o Reino Unido Um puta lugar quente E bom pra plantar Pra vocês verem Também dominaram aqui Partes da Escócia E da Irlanda Eu falei Reino Unido Melhor falar Inglaterra Invadiram aqui a Inglaterra Partes da Escócia Irlanda também Isso é bem famoso Em seriado Em livros de fantasia Geralmente os vikings São modificados Viram ogros No caso do Game of Thrones Aqueles lá do gelo Esqueci o nome desse Também invadiram a Normandia Que é aqui na França E a Bretanha E depois da Normandia Eles invadiram a Inglaterra de novo A Inglaterra moderna Basicamente surgiu disso aqui Os normandos invadindo aqui ela E um dos reinos mais legais Que vocês podem ver aqui Que tá na atual Rússia A Ucrânia Partes da Letônia E Bielorrússia E fundaram a Rússia de Kiev A capital passou a ser Kiev Depois que elas conquistaram E era a cidade mais próspera E da Rússia de Kiev Que surgiu dois países A Ucrânia e a Rússia E tudo isso aqui Daria pra saber Se você jogasse CK2 ou CK3 Que tem todos esses reinos Aqui educados É bem legal E pra encerrar o vídeo de hoje Países que mais confiam Nas notícias publicadas Quem fez esse gráfico Foi os investidores do Brasil A fonte é Reuters e Oxford Entrevistados entre 46 países Com os maiores níveis de confiança Nas notícias publicadas Em primeiro lugar Finlândia 69% O número sugestivo Não vou fazer piadinha né Pô Piadinha Quinta série total Em segundo lugar O Quênia 63% Portugal 58% África do Sul 57% Nigéria 57% Países baixos 57% Dinamarca 57% Noruega 53% Tailândia 51% Suécia 50% Daqui pra baixo É menos 50% Irlanda 47% Singapura 45% Bélgica 44% Austrália 43% Brasil 43% Alemanha 43% Japão 42% Enfim galera Vamos encerrar o vídeo por aqui Deixa o like Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito E valeu Falou Um agradecimento Um agradecimento especial Aos membros Viana Paulo Henrique Soviético F Baiano Vinícius Augusto Sigma GF Nightrock BR Estourando Coisas Tiago 4281 Samuel Ramon Anônimo Chinês Artur Cassuli Ken Sakamoto Marlon Rodrigues Andrew Ramirez Tiplays42 Augusto Barbosa Laércio Silva Márcio Guerra Eduardo Castro Cailano Duarte Gabriel Vigilato Estourando Flanelas Neo Autoritarem Hack 2309 Vitor Alburqueque Tavi Gamezona Lorena E Tiago Kiaki Muito obrigado Se tornarem membros Tchau